Posso começar o vídeo? Não, é meu cara Mas deixa eu fazer uma introdução Não, vai Por favor, por favor, deixa eu fazer uma introdução Vai Tá E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o... Cauê Dá pra fazer os dois? Não, pera, faz fica de novo, vai E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê E aqui quem fala é o Authentic E hoje a gente vai fazer mini comidas Mini comidinhas Bom, a mini comida que a gente vai fazer hoje vai ser um hamburguerzinho Na verdade dá pra fazer um hamburguer e um cachorro verde Olha aí, eu tô vendo isso aqui atrás, olha que legal galera Isso o Cauê falou, dá pra fazer um hamburguerzinho bem gostoso Um mini cachorro quente, umas batatinhas, cebola, sei lá o que é isso Línea, o que é má? Onion rings Onion rings, velho E olha, parece que tem até a forminha de fazer um hamburguer Eu tô bem curioso pra fazer um unboxing disso aqui Cara, a gente vai conseguir fazer mini comidas Só que lembrando que a gente não pode comer porque é de massinha E eu quero ver como é que vai ficar isso, hein Só que ó, porque que a gente tá fazendo isso, galera? Eu e o Cauê não temos habilidade nenhuma na cozinha Então antes de pegar a mão na massa, literalmente, velho A gente vai pegar a mão na massa Na massinha Na massinha Na massinha Vamo lá Só uma coisa, Masterchef Juniors, espera a gente Espera a gente e a gente tá chegando, velho Segura, calma aí, segura o monstro que tá saindo da jaula É só comida, né Bom, pessoal, vamo lá, eu vou fazer um unboxing aqui rapidinho Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou ficar dançando aqui, ó Vai, Cauê, vamos lá Ó o que que veio A primeira coisa que veio veio o nosso... É um grill É um grill É um grill forminha Você pode colocar todas as coisinhas que a gente vai usar de massinha E aí você pode fechar e fazer o molde certinho Aqui ó, antes de abrir, ó Temos aqui pro mug Aqui eu acho que é a salsicha O cogumelo E só É, são as coisas que dão pra fazer daqui Bom, a segunda coisa que veio foram alguns pratinhos, garfinhos e... Hã? Que que é isso aqui, velho? Aquele rolo De fazer... É pra fazer a salsicha, eu acho Hã? É rolo de massa Rolo de massa? Caraca Vamos pra unboxing, ó Então, Cauê, tudo aqui é mini, né? Você viu o tamanho do pratinho, o tamanho do garfinho, da faquinha Ó, nossa, quebra tudo É, o que acontece é que ele não tá tendo cuidado como um chefe de verdade teria Pô, pera A faca? Que que é isso aqui na faquinha, velho? Eu não entendi direito o que é isso Segura É, você pode se machucar com a faca de verdade E aí a gente tem aqui um negócio pra jogar o hambúrguer pra cima, Cauê Sabe quando você tá preparando aqui na grill? Você vira, ó Gira, ó Pega lá em cima Tem uma espátula É, boa Essa espátula, pra quem se lembra, parece a mesma do Bob Sponja Bob Sponja Então a gente vai fazer um hambúrguer de Siri Calma A gente tá tão preparado pra isso que nós estamos na cozinha, né, velho? Olha esse cenário que estamos aqui agora Ó Velho, calma Eu tô animado, vai, vamos lá Continuando aqui, a gente já pegou as nossas coisinhas E temos a melhor parte agora Que são As mocinhas As macinhas Ha 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 Aqui tem ca... Nossa, eles dividem as macinhas, ó Aqui tem amarela Se não me engano vermelha, né Ou laranja Um vermelho-laranja É vermelho pra fazer tomate, né, velho? É, é Aqui temos também marrom, verde e vermelho Eu achei que isso daqui é da carne, ó Não parece mais carne Ó, galera, aqui é essa cor Parece meio que um marrom mais escuro E eu acho que dá pra... Esse é pra fazer um hambúrguer É um hambúrguer de carne Então vamos lá Seguinte Calma aí, calma aí Chegou alguém aqui pra te ajudar, mano Ah, não Vem, pode vir O que? Que isso? Você tá co... Tá bem cozinhado, né O cara veio... Uma colher de pau Por quê? Tá enjoado aqui, ó Bom, vamos lá Espoquinho Você vai me ajudar então? Temos três pessoas pra fazer um hambúrguer Tem que dar certo isso, né? Vai, calma aí Vai, calma aí Vai dar certo, velho E temos um degustador A Malena que tá gravando Eu vou comer o bagulho? Nossa, que parece um cocôzinho, velho Olha esse Ele dá um tom Olha isso, velho Nossa, parece mesmo, mano Nossa senhora Que que é isso? Ó, tinha caído uma partinha do cocô lá embaixo Ó, Malena, eu descobri pra que serve Mas é cheiroso Eu descobri pra que serve isso Aaaaaaah Calma, Cauê Não, 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 não Cauê, tá fazendo errado Oh, oh, oh Ei, ei Vira, ó Comida Desculpa É verdade É verdade O cara corta no prato Que que é isso? Vamos lá, a gente tem que fazer a quantidade certa Que nós vamos usar Olha aqui, Cauê Corta aqui, ó Pega a espátula Nossa, mas que toletão de ontem Nossa Mas que que é isso? É um monstro Tô ouvindo de rio Ele não sabe brincar com nós Vai, vai, ó Galera, o que acontece Eu acho que a gente tem que colocar Nesta... Nesse negocinho aqui Para poder apertar E sair o hambúrguer Então, vamos ver se vai dar certo Esses caras não sabem o que eles estão fazendo Vocês não são o Messy Cuca, parceiro Vai, Cauê Coloca logo lá Já falei pro Masterchef, hein Me contrata Ah, que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, não? Eu não sabe brincar de massinha, gente Vamos ler as instruções, gente? Não tem instrução É no feeling mesmo Não tem Taca mais Tá precisando de mais, Cauê Eu também acho que é mais Bota mais, mano Aqui é assim... No misery, velho Acho que tá bom, tá bom Não, mais um pouquinho Eu acho que tá bom Mais pra garantir Tá bom, tá bom, vai, vai Calma, pera Vamos ligar, deixa aquecer, ó Aqueceu Que isso, vai quebrar o brinquedo Aieee Aieee Olha aí Pega a com asmátula Que que... Ó, agora nós vamos fazer o pão com essa daqui, ó É o marrom um pouquinho mais claro Véi, o Essa carne tá ondeira Calma aí, que não Para de mexer na carne Desculpa Já taca aqui, ó Que isso Pessoal, agora a gente vai fazer o hambúrguer. É verdade, eu vou fazer o pão, me perdoem. Pode fechar? Vamos lá. Pode fazer? Então aqui, ó, enquanto o grilho vai estar em ação fazendo, a gente já vai aproveitar e fazer o queijo também, né? Ó! Ó, duas coisas assim. Não, mas o queijo não é aí, não. Não, onde que é, velho? Aí é outra coisa, tem que... Isso aqui é o queijo. O queijo é quadrado. Nossa, velho. Que queijinho, ó? Isso daqui é melancia, cara. Melancia? Aonde? Nossa, não é possível, velho. Ah! Galera, agora entendi. O que acontece? Nós vamos botar aqui, ó. Já vai entender. A gente pode tentar fazer... Um queijo. Calma aí, ó. As nossas batatinhas fritas. Boa! Calma, não, não. Bota no prato, né, velho? Calma. Tem que cortar, tem que cortar. Puxa, puxa, puxa o negócio. Puxa. Ó! Você juntou a batatinha de novo, velho? Não, não, vai sair. Aê! Ó, já tá pronto então, ó. Nosso hambúrguer, nosso tomate. Olha que bonitinho o tomatinho, velho. Canta salada. E agora, por último, né, mano, pra finalizar, aonde que faz a alface? O que aconteceu, pessoal? A gente já conseguiu fazer o alface, o tomate, a carne, o pão. Agora só falta o queijo. O queijo a gente precisa fazer um quadrado pra poder ficar certinho. Então, tem que dar... Que isso? Pronto, ó o queijinho, que show, mano. Vamos colocar ele aqui, ó, em cima do hambúrguer. Caraca, que queijão cheddar, velho. Aí, ó, o alface. Bom, pessoal, conseguimos terminar. Deu tudo certo. Duvidaram, ó, a plateia duvidou da gente. Mostra a bandeira. Olha a plateia duvidando da nossa capacidade, Cauê. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai estar desestruturado e queimado, né? E com gosto de gordura. Tá bom, tá bom, porquê. Muitos duvidaram de nós, Cauê. Mas hoje vamos mostrar que são diferentes, ó. Preparado, Cauê, pra ver o sanduíche? Então, bora lá, galera. Ó, lembrando que se você quiser que a gente faça mais sanduíches ou faça pizza, outras coisas, já metrário gostei, galera. Vamos tentar chegar a 40 mil gostentes. Ei, cadê o resultado final? Vamos mostrar. Cauê, pera aí, pera aí. Bota o paninho aqui, ó. O paninho. Vamos lá, pera aí, ó. Vem aqui, ó. Aqui, hein, Silvio. Ah, pera, pera, pera. Galera, lembrando que não pode comer e assim ficou o nosso querido hambúrguer. O que você queria? Me pera, gente. Bom, será que está do meu agrado? Muito obrigado, Cauê. Vamos experimentar isso aqui. Parece que está uma delícia. Nossa, velho, olha. Mas, bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se tiverem gostado, like no vídeo. Se inscrevam no canal do Cauê. Come logo isso. Come logo isso. E aí E aí E aí Obrigado.